É tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá. É tão pouco que eu mereço, mas nada me faltará. É tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, é tão pouco que eu mereço, mas nada me faltará. É tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá. É tão pouco que eu mereço, mas nada me faltará. Eu pedi a Ele a palavra.